E eu sou gravadora por isso olhar Eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje Eu sinto de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só a tua presença Vai me deixar feliz Fica Saúde Hoje Eu sinto de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só a tua presença Vai me deixar Feliz Hoje Tchau, tchau. Obrigado.